Abertura 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 Vamos lá! Eu vou chutar sua bunda até o inferno Abertura Round 1 Fight Uma Diga Boa K.O. Round 2. Fight. Nia-hoo, yeah! Viniakir. Yeah! Mohawk! Great. Round 3 Fight Round 4 Fight Fight K.O. Final Round Fight Vem aqui Yeah Você está me dando sono. Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Você está me dando tempo. Você está me dando tempo. Você está me dando tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado.